Canal Rei da Amiduim no Youtube A partir de agora mais um trabalho A gente agradece a turma que acompanha o nosso trabalho Mandar um abraço para a turma da Abrinox Vendendo acessórios para todo o Brasil A partir de agora mais um trabalho do Rei da Amiduim Rapaziada, se inscreva, dê o joinha Mais uma pegada direto da cidade de Cachoeirinha Agradecer toda a turma que acompanha a gente Vamos pesquisar Feira de Cavalo, tamo junto Um cavalo aqui de seu irmão Marco Tamo aqui, pegada de cavalo diferenciada aqui Vem pra cá que tem negócio aqui Show, a gente agradece a turma Cavalo baixeiro, cavalo de passada Cavalo, as vezes alguns cavalos de vaquejada Aqui mais um cavalo Nessa pegada aqui Vamos dar um olhado nele aí, bora Vamos dar um vapor Dá um vapor aí, olha aí Olha a pegada aí Iniciando nosso trabalho Baixeiro perdido Aí ó Vem aí as qualidades aí É diferente Feira de Cavalo Dá um giro Vai pra lá de novo Aí ó Vem pra cá né Cavalo de andar bem né Dá um outro vapor aí, culpado Bota furando Olha aí Show de bola né Aí é pra passear é Marcha batida Marcha batida é documento na mão Vem pra cá Tá aqui o menino aqui Procura seu Marco Procura a gente e vamos anunciar Tamo junto Olha aí Valeu meu rei Um abraço aí Mais uma vez Esse couro é pra cheiro também Lindo né Lindo né Tá disponível também né Tá disponível também 5 mil também E na sequência 3 mil Esse 6 3 mil reais E ainda tem mais 4 desse lado né Tem mais 5 Olha aí Preço Com o preço na base 2 mil 2 mil 3 5 mil Vem pra cá e procura o meu culpado né Tamo junto Vamos fazer ele Essa manhã chuvosa aqui na cidade de Cachoeirinha Vem aqui e procura o senhor né Pode procurar a gente aqui O preço é combinado né O preço é combinado é pedindo 5 pontos É 5 mil Olha aí Dá uma desfilada com ele aí De volta aí Olha aí 5 mil é a pedida Vem pra cá Cavalo novo Mestiço de Mangalaga Mangalaga Marchador Tamo junto E 200 reais Dá uma viradazinha com ele assim Pra mostrar só Aí ó 1.200 Vem aqui e procura o teu nome Teu nome é Meu padre William Valeu William Um abraço aí pra tu 1.200 conto Cavalinho bom pra ajeitar né Tamo junto Vem aí na pegada Vem o bichão Cavalo de patrão né Olha aí ó Show Aí volta mais uma vez Olha aí Olha aí a pegada Direto da feira De cavalo Aqui na cidade de Cachoeirinha 5 mil né 5 mil reais aqui ó Valeu minha joia Um abraço aí ó 5 mil A pegada aqui é essa A gente agradece a turma Que acompanha a gente Siga a gente lá no canal No Youtube Fala aí de Fabiano Cavalo com precinho básico né Eu acredito que na razão De o que Mil reais né Mil e pouco Alguma coisa Olha aí E tem um mais arrumadinho Lá na frente Entendeu Olha aqui tá aí ó Feira de cavalo Aqui nessa manhã E o canal Rei da Amiduim Levando os preços aí A gente segue em frente Nessa Manhã Direto da feira de Cachoeirinha Feira do Cavalo Tamo junto Um abraço aí pra vocês 1.500 com tudo né Com acessório e tudo Depois tá bom Valeu Tudo né Dá uma chegadazinha ali Com ele Pode dar uma voltinha 1.500 com tudo aqui Mas o patrão Chegou com o meu carro Deu junto Aqui tá certo Valeu patrão Um abraço aí pra tu aí Isso Olha aí Tamo junto Valeu A roça aí A venda Aí ó Aí a pegada Olha o jumentinho aí Olha o jumentinho aí Quanto é esse jumento meu filho Quanto? Quanto? Venceado de vaquejada Lembrando que é a direita né Já iniciando nos buis né Já tá iniciando Já tá iniciando Olha aí ó Top demais Olha aí Show Olha aí Vê aí as pegadas aí 7.000 reais É a pedida Tem só venda ou tem troca? A gente A gente troca em qualquer outra coisa Só não em outro cavalo Só não em outro cavalo Até em gado né Gado, ovelha Ah tem negócio aí Olha aí ó Beleza Show de bola É Dilso Direita ou esquerda é Dilso? Direita Já correndo né Olha aí ó Olha aí Tá passando pra ajeitar né Olha aí ó Olha aí Cavalo de primeiríssima qualidade Aqui nessa manhã Do meu amigo é Dilso Olha aí É top Olha Dilso Quantos anos ele tem? Ele tem de 6 a 7 anos Mestiço ou puro de 4 milha? É mestiço né Mas é uma genérica boa né Bem feita Bem bacana aqui ó Aí ó Teu nome é? É Hermito né Tá aí a venda quanto? 2 mil Dá uma viradazinha pra cá Dá uma viradazinha Aí ó Aí você já tá Olha aí ó Aí do rapaz Olha aí 2 mil né Vem aqui Tem quanto a telefone não né Vem pra cá Valeu minha joia Tamo junto 3 mil né 3 mil reais aí ó Pra amassar Pra ajeitar né 3 mil reais é a pedida Aí ó 3 mil isso aqui Ok Eu pedi aqui 95 64 95 95 86 86 86 né Isso Ok Bora repetir com tu aqui agora Direitinho 95 64 95 85 Lembrando que é do zap Pronto Pode ligar Pode ligar aí Tem negócio né Tem negócio Se quiser mandar Se o mais do carralo Correndo Manda também Foto né Valeu minha joia A gente agradece Tamo junto Valeu Bom dia Cavalo bom de esteira A gente tava falando que é de direita É de esteira né É de esteira Já derrubando Correndo os boi né Já tá correndo Boi já Ok Vem Gente é um cavalo De aproximadamente Quantos anos 8 anos Cavalo já pronto Mistição Bom né Mas com a qualidade Diferenciada E dá um giro com ele Aqui ó Vê aí a qualidade Do animal Aí vê aí Tá disponível Na mão do meu Ocupado é Dils Ele vai girar pra lá Isso aí ó Aí girou pra cá Dils volta Aí ó Aí show Vamos pegar o contato Telefone pra você adquirir Esse aqui Custa 2 mil reais 2 mil reais Esse aqui pra andar Esse é meio brabo É 3 mil né Tem que ajeitar esse 3 mil Aí 3 mil E esse outro aqui Que a moça tá É 800 reais Aí 800 Vem aqui Procura teu nome Vem aqui Procura o Diogo Valeu Diogo Um abraço Tamo junto Cavalinho de 800 Andando Já mansinho Olha aí ó Pronto Isso Valeu irmã Olha aí ó 800 reais Mais uma vez 800 reais O camoça tá montado Aí ó Direto da feira de cavalo Aqui na cidade De Cachoeirinha E Com a feira de cavalo Aí a andada é boa E o preço é melhor Aí ó Nessa manhã chuvosa A gente agradece Turma Tá aí o movimento Feira de cavalo Da cidade de Cachoeirinha E a gente agradece Por você Com essa pegada Com o trabalho Do rei da amendoim Bom dia Mais uma vez Feira de Cachoeirinha Já conhecia já né Já E aí o que que tá achando Chegou agora Cheguei agora Mas a feira tá Ficando boa né Anda procurando um cavalo Um cavalinho aqui Pra ver se Pra ver vaquejada Pra vaquejada Tem um aí De frente aí Junto com o meu cumpadre Tonho Tonho Lá tá meio de surubim Vamos mandar um abraço Pra capital Vaquejada Bora Um abraço aí A tua galera de surubim aí Turma boa né Valeu minha joia Um abraço Isso Tamo junto A venda também né É pra negócio Aí é pra negócio aí Direto da feira de cavalo Que a gente segue aqui Nessa manhã Direto da feira de Cachoeirinha Bom de preço aqui Olha aí Nessa razão aqui Olha aí Quanto é esse jumentinho aqui O mineiro Três mil é Três e quinhentos Três e quinhentos Olha aí Bom de trabalhar É uma burra né É uma burra E o rapazinho lá É Quem outra Eu dou um rapazinho Por quinhentos e cinquenta Olha pra aí Tem jeito Um negócio desse Quinhentos e cinquenta reais Gordinho feito filho de ladrão Tá indo Não é feito filho de ladrão É gordinho Valeu minha joia A gente agradece aí O rapaz Tu nome é Boi do gado Boi do gado Valeu boi Um abraço pra tu visto Tamo junto Mais um vídeo Direto da feira de cavalo Nessa manhã Na cidade de Cachoeirinha Tá aí o movimento Aí nessa manhã A gente agradece a turma Pede que você se inscreva Dê o joinha Ajuda o nosso trabalho A crescer Compartilhando nosso vídeo Assistindo Comentando Pra semana a gente volta Com mais um vídeo Na feira de cavalo Aqui na cidade de Caruaru Se assim o criador Permitir A gente agradece Até a próxima semana Tamo junto Um abraço aí pra vocês Tá aí ó O movimento aqui é esse